Um grupo de estudantes numa sala de aula estava estudando com o seu professor as sete maravilhas do mundo. No final da aula, foi pedido aos estudantes que fizessem uma lista do que consideravam as sete maravilhas do mundo. Embora houvesse algum desacordo, eles começaram a escrever o que cada um achava que era as sete maravilhas do mundo. Então entre eles estavam o Taj Mahal, a Muralha da China, o Canal do Panamá, as Pirâmides do Egito, o Grand Canyon, o Empire State Building, a Basílica de São Pedro. E o professor estava só acompanhando e esperando eles terminarem a tarefa. Quando terminaram, o professor notou que uma estudante estava muito quieta e a menina não tinha virado a sua folha ainda. O professor então perguntou a ela se tinha problemas com a sua lista. E a menina quieta respondeu, sim professor, eu tenho um pouco. Eu não consigo fazer a lista porque são muitos. O professor então disse, olha, nós, foi listado aqui pela classe, né, basta agora você votar. Temos o Taj Mahal, a Muralha da China, o Canal do Panamá, as Pirâmides do Egito, entre outras coisas que foram listadas aqui. Você ainda não colocou o seu voto? E a menina disse, olha professor, tudo isso que foi colocado, eu não pensei nisso, a minha lista é diferente. O professor então estranhou e disse, então nos diga, o que você colocou aí na sua lista? A menina ficou meio encabulada e começou a ler a lista dela, o que ela achava ser as sete maravilhas do mundo. Número 1, Deus. 2, o amor. 3, a família. A sala então ficou completamente em silêncio, a sala estava emocionada, as crianças, as pessoas, os estudantes começaram a chorar, a ficar com lágrimas nos olhos e aprenderam uma grande lição, a valorizar as coisas que muitas vezes esquecemos de valorizar no nosso dia a dia.